Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafa. Isso daqui é meio que um recebido aqui do canal, né? Porque eu ganhei de brinde esse fone aqui. Vou mostrar pra vocês. É o JBL Tune 500. Eu vou fazer o unboxing aqui com vocês e fazer também as primeiras impressões. Tá abrindo aqui ele. Ele é bem embalado e tal. Olha, a caixa dele é muito bonita, né? E aqui é JBL by Harman. É a Harman Cardon? Nossa, se for é sensacional, né? Porque as duas maiores marcas de som, assim, a Harman Cardon e a JBL. E aqui atrás tem as características dele, ó. JBL Pure by Sound, Hands Free Cows, Cabo Flat e... E alega que ser leve, né? Vamos abrir, ó, ele tá lacradinho aqui. Vamos abrir aqui com o nosso estilete do canal. E fazer aqui o unboxing, né? Olha só. Aqui a embalagem dele é até simples, hein, pessoal? Mas é bem bacana. Tem aqui o manual, né, de instruções. Vem num... Poxa, vem num saquinho super bacana aqui. E tá aqui o fone, hein? Olha, pessoal. Aqui, ó. Legal. Bacana. Ele tem aqui... Ele tem aqui uma entrada que parece um USB pra conectar. Acho que é pra sair o ar, assim, porque ele não é Bluetooth nem nada. Aqui é legal, ó. Ele tem esse jogo aqui, olha. Ele vira, inclusive, pra tá fechando aqui, ó. Legal. Depois eu vejo melhor como... Quais são as possibilidades no manual. Ele é bem justinho, hein, pessoal? Ele tem aqui, ele é... Justinho. Acho que até com o tempo ele vai dar uma laciada aqui. Legal. E tem aqui o... A entrada. Bacana. Tem microfone? Deixa eu ver. Não sei, hein? Por que ele tá falando aqui que ele é hands-free calls, né? Então ele deve ter aqui alguma coisa aqui pra atender. Ah, achei. Poxa, tá aqui, ó. Tem sim. Na verdade, ele é até melhor, porque, ó. Ele... Muitas vezes, esses microfones aqui, desses fones, ficam aqui embaixo, né? E aqui não. Ele fica bem perto. E ele tem aqui o botão pra atender. Legal. Conector. Bacana, pessoal. Muito legal aqui o JBL. Aqui. Ah, e aqui, olha. Esse detalhe bacana, ó. Agora que eu percebi. Ele tem aqui, ó. Isk L. E o R. O direito e esquerda. Ele já vem escrito aqui na própria concha, né? Bacana, pessoal. Depois eu vou utilizá-lo. Vou poder dar uma opinião melhor sobre o som. E achei um fone muito bem construído. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele grande abraço. Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau.